Fala galera, acaba de sair agora o nosso adversário na Copa do Brasil Queria aí dar uma boa tarde a todos Acaba de sair agora aí o nosso adversário na Copa do Brasil E a gente vai pegar o Atlético Paranaense, tá? O jogo de ida vai ser aqui em São Januário O jogo de volta será lá Então o Atlético Paranaense vai decidir em casa Isso foi uma situação meio ruim para o Vasco Eu preferia decidir em São Januário Mas o Vasco precisa agora passar por uma situação diferente Nessa Copa do Brasil inteira Até aqui o momento o Vasco decidiu em São Januário E agora teremos uma situação diferente que vamos decidir fora, né? Contra o Fortaleza decidimos aqui, se classificamos Quanto o Atlético Goianiense a mesma coisa Agora uma situação diferente aí Vamos pegar o Atlético Paranaense decidindo lá na casa do Atlético Paranaense Esse jogo vai ser aí entre o dia 28, né? Na semana do dia 28 A Copa do Brasil ela dá uma data base Para a gente mais ou menos saber quando o Vasco vai jogar O Vasco tem um jogo segunda-feira contra o Atlético Paranaense Essa data talvez mude Devido a Copa do Brasil já ser na próxima semana Provavelmente ou eles antecipam o jogo para... Ou eles antecipam o jogo para domingo Ou então eles jogam o jogo do Vasco para quinta-feira, né? Porque aí o Vasco jogaria segunda Ficaria terça, quarta Para treinar E quinta-feira jogaria Mas o mais provável é que esse jogo ou ele volte Ou ele vem para domingo Ou então ele vai ser anulado Para uma nova data aí que a CBF deixa o olhar Deixa o olhar Dito isso, os outros confrontos foram o seguinte O rival Flamengo vai enfrentar o Bahia O Corinthians pegou o Juventude O Atlético Mineiro pegou o... O São Paulo, né? E aí já foi feito o chaveamento, galera Porque nessa quarta de finais da Copa do Brasil É feito o sorteio e o chaveamento No chaveamento, caso a gente passe O nosso adversário será ou o Atlético Mineiro Ou o... O São Paulo, dependendo de qual for O resultado aí dos confrontos É... Como no outro lado também Quem passar de Flamengo e Bahia Vai pegar ou Corinthians Ou Juventude Então a gente pode ter aí Uma semifinal Tanto com o Vasco Ou com o Galo Ou com o São Paulo Como Também É... Vice-versa São bons confrontos Essa parte da Copa do Brasil A gente não tem como escolher Tá? A gente não tem como escolher mais adversário É só perder uma atrás da outra E possa ser aí Que tenha um Flamengo e Vasco Numa possível final Possa ter aí também É... É... O Vasco e Corinthians Que foi uma das... Das... Dos jogos aí que Que já aconteceu Então vamos ficar de olho Vamos ficar de olho aí Vamos torcer Para que o Vasco Faça um bom jogo Dentro de São Januário Que ganhe essa partida Para que na próxima partida A gente vai lá Em busca de um empate Ou até em busca De uma vitória amada Confio muito no Vasco Confio muito no Vasco Gostei do time que o Vasco pegou Poderia ter vindo aí Um Flamengo Poderia ter vindo Um Juventude Que é um time que está É... É... Dando trabalho aí No... Tanto no Campeonato Brasileiro Como na Copa do Brasil Poderia vir Um Bahia Um próprio Galo Um São Paulo E veio o Atlético Paranaense É um bom time Um time copeiro Um time... É... É... É muito bom também Principalmente em sua casa Tá? Mas... É... Eu gostei do adversário Gostei mesmo do adversário Que a gente teve E vamos ficar de olho Nessa Copa do Brasil aí Nesse... Nesse sorteio E vamos aguardar Tomara Que dê certo Tomara que o Vasco passe Além da questão financeira Também tem O Vasco chegando aí É... É... Em uma semifinal De uma Copa do Brasil Depois de muito... De muito tempo Depois passando Do Atlético Paranaense É Pedreira Pode vir Galo Ou São Paulo E aí Copa do Brasil É isso Essa fase Não tem como escolher Adversário E depois também Pode vir Um rival Bem pesado Aí no outro Chaveamento aí Tem Bahia Tem Flamengo Tem Corinthians Tem Juventude Que também são times Complicados Então vamos aguardar Vamos esperar E vamos torcer Para o nosso Vascão aí Chegar A... A... A semifinal Dito isso Vou dar uma virada de chave Vou falar um pouquinho De mercado da bola Para a gente encerrar o vídeo O... O... Marcelo Lemos Atacante É... Zagueiro Que viria Para o Vasco Né? Não vem mais Melou a negociação Assim como melou Também Com o São Paulo Primeiro O jogador Falou que não Que tem medo De vir para o Rio E depois Ele alegou Que o Galo Estava devendo ele E agora Ele diz Que o Vasco Não quis pagar O salário dele Então A gente não Não É... Ficou nítido aí Que o jogador Não quer vir jogar Lá no Vasco Então Que siga seu caminho Para que abra as portas Para outro O Vasco Está prestes aí A... Concretizar A contratação Do atacante Do Toluca Tá? Um atacante De 33 anos Vem fazendo Uma boa temporada Por lá A gente precisa Aguardar A gente sabe Que está uma correria Essa janela O Vasco Precisa Na minha opinião De um centroavante De um zagueiro Para dar uma acertada Na zaga Que a zaga do Vasco Está meio complicado E o que me preocupa Para essa Copa do Brasil É isso É... E para os próximos jogos Do Vasco Também é isso A zaga Se o Vasco conseguir Acertar a zaga Fazer um time sólido O Vasco consegue aí Um bom resultado Tanto no jogo de ida Quanto no jogo de volta E vamos torcer Para tudo dar certo Vamos torcer Para que o Léo Jardim Esteja Em uma noite É... Inspirada Que o Lucas Piton Também Que o nosso Begatão aí Coisa que o Coutinho Ou o País Faça Os jogos melhores Para que a gente Possa É... Está aí Passando de mais Uma fase da Copa do Brasil Valeu galera Dito isso Queria pedir para vocês Deixar seu like Queria pedir vocês Aí Para É... Se inscrever no canal Se não é inscrito E também Compartilhar para geral Aí as notícias Da Copa do Brasil Valeu Forte abraço Até a próxima Até a próxima